Oi galera aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Fui aqui tá ótimo, hoje vou fazer um vídeo super legal que é o que que vou... é... não é... rotina da noite da minha boneca então a gente começa a deixar aqui se inscreve no canal e aperta as dedicações para ficar por dentro de todos e esquece de entrar então bora lá para o vídeo uou bom, gente é... agora ela... na verdade é a rotina da tarde agora que ela tá dormindo aqui vou acordar ela que merda, que merda foi francês acorda, Manu acorda, Manu Manu, acorda acorda acorda, princesa princesa acorda, amor acorda acorda não me desce de confiança sempre limpeza o que é o pessoal? 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 eu tô procurando lá brincando eu vou dar essas folhas para ela pintar você quer dormir? eu vou assim mesmo a gente eu vou mostrar para vocês eu vou arrumar a bolsinha que ela sempre vem com essa bolsinha Bom, a bolsinha é essa. E, gente, pra quem tá curioso, quando a baby's vai chegar, eu não sei ainda, mas eu acho que ela vai chegar esse mês, tá bom? Ela não chegou naquele dia, porque minha mãe não achou ela, tá? Então, ela vai chegar. Se não chegou no dia, ela vai chegar. Bom, gente, essa coisa da menina. Eu vou botar tudo aqui dentro. A escovinha dela. O brinquedo dela. A roupinha dela. A toalhinha dela. E o costinho dela, pra ela dar, se ela quiser comprar balas. Tem mais alguma coisa que é frado, eu acho que é só pra passar. Que é trago duas. Agora, eu vou arrumar o negócio pra ela. Não, é azul e branco. Gente, aquela moça ali é minha mãe, tá, gente? Porque ninguém conhece aqui quem aqui é do canal, né? Quem não é meu amigo, mas é aqui do canal. Assim, todos vocês são meus amigos, né? Mas eu não conheço vocês. Quem já me conhece pessoalmente, não sei se tem, mas quem já me conhece pessoalmente, sabe quem é minha mãe. Mas acho que vocês não sabem nada. E, gente, nem todo dia ela vem aqui pro médico. Mas hoje eu vou arrumar ela e a gente vai pro médico, tá bom? Então, vou pegar ela e depois eu vou mostrar eu dar o banho. Vamos, filha? Ai, ela vai tomar banho, gente. Não vai lá. Pronto, gente. Agora, eu vou tirar a roupa dela e dar banho. Aí, passamos depois, tu? Tira tudo ou tava aqui? Passamos de carro de carro de carro de carro. Ai, eu não ia. Você vai sim, tira. Agora, vamos. Chega de... Carregava o tecido. Carregava o tecido. Carregava o tecido. Carregava o tecido. Todos os banhos dela são muito rápidos. Também, né, gente? Eu não vou ficar gastando água, mas eu vou por causa dela. Então, só aquilo mesmo e pronto. Porque eu não vou ficar gastando água, fingindo que vou dar banho na boneca, né? Agora, eu vou pegar a roupa dela. Eu vou botar ela... E vou separar as coisas pra ela ir. Bom, eu vou pegar... Era pra mim ter pegado antes. Mas eu vou pegar... Ela tá vendo dó. Opa, mas a trilha não tá ruim. Mas ela tá vendo dó. Tava, né? A roupinha que tava aqui, né? Que eu já mostrei pra vocês. E uma fralda. Pegar a fralda ali e já faltou. E essa é a escada. Na verdade, precisamos usar uma. Mas outra eu vou botar aqui. Então, vamos lá. Gente, eu vou limpar... Ah, esqueci de botar o cotonete lá dentro. Agora eu vou limpar os... Olhozinho dela. E a boca. Gente, toda menina faz isso com as suas bonecas, né? Pra manter ela sempre limpinha. Agora eu vou botar a roupa nela. Eu acho que eu não vou botar a fralda não, tá, gente? Eu não vou levar a roupa, tá, gente? Porque... Se não, eu vou ficar... É, eu vou levar. Vou pegar a roupa e a roupa. Vamos. Mamãe, eu não quero ir. Manuela, a gente já conversamos quando eu passei ali. Mas eu não quero ir. Você vai assim mesmo. Vamos. Então vamos. Vamos. Chegamos, gente, no pré-teatro. Tá tudo quietinho ali. Ele tem esse menino aqui. A mãe dele foi pegar o meu negócio. Agora eles vão chamar a gente. Ana, Luísa e Manuela. Ana, Luísa e Manuela. Eita, gente. Já chamou a gente. Já chamou. Eu e a Manu duas vezes. Oi. Boa tarde. Pode deixar sua filha ali esperando na sala de espera. Tá bom. Vou deixar a Manu aqui. Comforte, Manuela. Tá bom, mamãe. Tchau, filho. Tô esperando na sala de espera. Depois de ir ao pediatra. Pronto, gente. Já peguei a Manuela. E ela dormiu. Ela dormiu, gente. Ali na sala. A moça deu um remédio, né, pra dormir. Porque ela tá dormindo muito tarde. Aí, a moça deu um remédio pra ela. Aí, já tá aqui, dormindo aqui, gente. Essa picha já dormiu. Agora vamos. Já tem alguma coisa aqui no meu pé. Pronto, galera. Já chegamos aqui em casa. Agora, Manu, eu vou botar a Manuela lá na cama. Depois eu vou acordar ela. Gente, é a rotina da tarde. Mas, tá de noite, né? É porque eu tô gravando de noite. Mas, o que eu sempre faço na tarde, tá bom? Tá de noite. Mas, eu sempre faço isso na tarde. Porque, minha mãe só chega de noite. Então, eu só gravo vídeo de noite. Então, galera. Esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu deixo esse like. Se inscreva aqui no canal. E aperta as notificações. Pra ficar por dentro de todos os que eles precisam. Então, um beijinho doido. Eu sou o pessoal. E tchau. Tchau.